Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é Márcia Gazete e você está no canal Orquídeas e Plantas Abençoadas. E hoje, gente, como está uma chuvinha e eu não consegui mostrar nada lá fora para vocês, eu resolvi fazer um vídeo num formato diferente. Então, vamos ver se vocês vão gostar. Espero que gostem! Hoje nós vamos falar das calanchois, aquelas calanchois simples. A calanchoi é um gênero de plantas suculentas da família Crassulaceae. Elas são de origem africana e têm vários nomes. Os mais comuns são Flor da Fortuna, Calandiva e também têm outros nomes muito estranhos, como Coreana, Eva da Costa, Flor da Costa, Mãe de Muitos ou Saião. Essa planta, gente, é maravilhosa! Eu já mostrei aqui no canal, gosto muito dessa planta, coloquei no jardim e achei que ficou fantástico! É uma planta que não gosta muito de rega, que fique muito encharcado, ela gosta mais que molhe os substratos, evitar molhar a floração, porque você acaba diminuindo o tempo da floração dela. A gente aconselha também evitar aquele uso do pratinho debaixo dos vasos, porque pode acabar apodrecendo as raízes. Sem contar que hoje, com o perigo da dengue, é bom evitar mesmo. As calanchões, elas gostam do solo bem fértil e bem drenável. Muita gente pergunta a diferença entre as calanchões e as calandivas. A diferença é muito simples. As calanchões possuem as flores simples, normalmente de quatro pétalas, e as calandivas são aquelas mais dobradinhas, com mais pétalas e que chegam a imitar uma rosinha. Se você está gostando desse vídeo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal para você poder receber as notificações quando eu fizer um vídeo novo. E aí você não vai perder nada do nosso conteúdo. Então vamos falar do clima. O clima dessa planta, ela gosta de um clima quente e úmido. Úmido não significa encharcado, hein gente? Tem muita gente que confunde isso. Umidade ambiente. A luminosidade tem que ser grande. Ela precisa tomar pelo menos algumas horas de sol no dia. Aqui em casa, normalmente, elas tomam o solzinho da manhã, até mais ou menos umas 11h30. E isso favorece muito a floração. A época de floração dela, normalmente, é iniciando no inverno e depois termina na primavera. E existem, gente, diversas cores. E aí você pode fazer um espaço bem ornamental, bem bonito, com as cores que você quer. Tem brancas, tem vermelhas, amarelas, cor de rosa, uma infinidade de cores. Normalmente, o que acontece com essa plantinha, as florzinhas mais velhas vão secando. E aí, se você quiser que ela continue bonita, você vai podando aquelas florzinhas secas e deixando os botõezinhos que ainda estão por abrir. Aí você vai manter a sua planta bonita por um pouco mais de tempo. Porque se você não remover as folhinhas secas, ela vai acabar grudando no botão novo e acaba até apodrecendo. Principalmente se molhar, tomar uma chuvinha, alguma coisa assim. Depois de um ano, eu confesso que essa planta começa a ficar bem feinha, caneluda. Então, o que eu costumo fazer aqui em casa? Eu podo e planto as mudinhas, que pode ser você tirar aquelas arvrinhas, aquelas estaquias, aquelas pontinhas. E até mesmo você pode plantar as folhas, assim como se faz com as violetas, que ela brota também. E aí você vai poder continuar usufruindo da sua plantinha bem bonita. A adubação que eu uso nessa planta é o 4148, o mesmo que eu coloco nas orquídeas, porque estimula a floração. E eu costumo passar nas folhas, quando não está com flor. Uma dica muito importante que eu quero deixar aqui, gente, é sobre a seiva dessa planta. A seiva que existe nas folhas, elas podem ser muito tóxicas para os animais de estimação. Principalmente quando eles são filhotes. Porque o que acontece? Os gatos e cachorros que são filhotes, eles são muito curiosos e acabam indo lá e comendo as plantinhas. E aí você tem que tomar bastante cuidado, que se você tiver um filhote, tem que ficar de olho. Porque é bem tóxica, principalmente para os gatos. Aqui em casa, os meus não gostam dessa plantinha, porque eles já são adultos. Então, não tenho esse problema. As calanchões são ideais para você colocar em sua jardineira, enfeitar o jardim. Porque fica um colorido e tanto, gente. E realmente, quando a gente olha aquele colorido, traz um ar de felicidade que a gente não consegue explicar. E aí, você cultiva calanchões? Mostra para a gente ir lá no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição. Esse grupo é um canal que me deixa bem perto dos inscritos. E aí a gente pode trocar experiências e até vocês podem me dar dicas, mandar fotos das suas plantinhas. E dizer se eu estou ajudando vocês com o canal. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fique com Deus! Tchau, 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 tchau